Gente, estamos aqui com o coração partido, coração sangrando, vendo tudo o que está acontecendo lá na terra de Israel com nossos irmãos lá. Realmente é um sofrimento grande, difícil de aceitar, difícil de entender. O ser humano realmente procura sempre alguma explicação para tudo, porque dizem que o ser humano é capaz de suportar todas as dores, com a condição que ele entenda por quê. E a gente procura explicação, quem somos nós para entender Deus? Uma vez o Rebem anterior disse também que ele não quer ser o advogado de Deus, deixa ele ficar devendo. Mas, se me permite algum pensamento, é assim, gente. Vocês sabem que aconteceu tudo no dia de Simrátorá. O dia de Simrátorá é o dia que Deus faz uma declaração de amor ao povo de Israel. Passaram sete dias de Sukkot, onde no templo foram feitos lá setenta, setenta boi, setenta sacrifícios, um boi por cada povo, por cada nação. Ou seja, aquele boi trazia proteção para aquela nação. E depois, no oitavo dia, que é Simrátorá, Deus fala agora eu e você, para mostrar o amor e o carinho que ele tem pelo povo de Israel. E foi nesse dia que aconteceu todo o terrorismo lá em Israel. Você faria com uma pessoa que se ama uma coisa dessa? Você raptaria os filhos dessas pessoas, crianças, mulheres, civis indefesos? Mataria eles assim, de uma forma tão cruel? Por que Deus fez isso nesse dia? Eu só tenho uma resposta, uma opinião. Veja, nós sabemos, de acordo com a Kabbalah e Raceduto, que tem duas coisas que descem de cima dos céus, o bem revelado e o bem oculto. O bem revelado é aquele que você fala, puxa, que bom. E o bem oculto é aquele que você bota a mão na cabeça e fala, uai, agora. Só que os sábios explicaram que quando vem uma bênção oculta, ela é tão grande que ela não consegue descer de uma forma revelada, de uma forma direta, ela desce de uma forma oculta, indireta. Parece uma maldição, mas ela traz consigo uma grande bênção. Desceu para o mundo uma grande bênção e a gente precisa acreditar nisso. E acreditamos que seja a bênção da redenção final, com a revelação do nosso tão esperado magia, em breve em nossos dias. Por enquanto, o que resta a nós fazer é aumentar em atos de bondade. O Reb, ele fala que nós não expulsamos a escuridão com paus, não brigamos com a escuridão, nós acrescentamos luz. Um pouquinho de luz pode expulsar muita escuridão. Então vamos aumentar em luz, em orações, em tzedakah, em boas ações. Os rabinos de Israel, eles orientaram para falarmos os salmos 20, 22, 69, 122, 150, e do Salmo 81 ao 90. Também vamos ajudar a ensinacar nossos irmãos e aumentar em atos de bondade. Temos certeza, vamos confiar em Deus, que em breve nós vamos começar a escutar os milagres, até o grande milagre. Será a redenção final, em breve em nossos dias. Amém.